O parque do avião Aqui no conhecido parque do avião, como é conhecido por ter um Beachcraft, que há 40 anos aqui exposto, temos o Messerschmitt. O Messerschmitt, como é conhecido pela Segunda Guerra Mundial, foram famosos a construir aviões. A Segunda Guerra Mundial construiu uma série de modelos com componentes de avião. Aqui temos um KPR-200 de 1955, com carlinha de avião, ou a mancha do avião, e com equipados de origem com o motor SACHE, 200 cm³, que tinham uma particularidade muito interessante. Davam 100 km hora, tinham 4 velocidades para a frente e 4 velocidades para trás, porque o motor pega sempre inversamente para se manobrar, mete-se a primeira, liga-se e desliga-se o motor e ele anda para a frente ou para trás. Um KPR-200 de 1955.